Olá, com o fim do recesso parlamentar neste dia 19 de fevereiro, a Câmara de Vereadores retoma o expediente em dois turnos, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 5h30 da tarde, de segunda à quinta-feira. Nas sextas-feiras, o horário é das 7h30 às 1h30 da tarde. Já a primeira sessão ordinária do ano acontece na terça-feira, dia 22 de fevereiro, às 3h da tarde. Conforme previsto no regimento interno aqui da Câmara, é prevista a presença do prefeito Jorge Poço Bon para fazer uma previsão das metas para este ano e também uma prestação de contas do ano anterior. Caso ele não compareça, será feita uma ordem de um dia com a pauta prevista para esta primeira sessão. Você acompanha as demais notícias da Câmara de Vereadores aqui no canal 18.2 e também nas nossas redes sociais. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.